Eita, pega mano, chegamos aqui galera Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After Galera, vamos continuar aqui nos andares, hein Vamos ver qual piso que a gente está aqui, pera aí, ó, está no 21 Beleza, a gente vai chegar aqui neste vídeo até o andar de número 30, beleza Então se você está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva e seja muito bem-vindo E marque as notificações aí também para você não perder nenhum vídeo e simbora Ah, eu esqueci de dar like nas estátuas, mano É, dá like nas estátuas, nas três estátuas que tem lá na Hope 101, beleza galera Mas vamos lá, vou fazer mesmo assim e simbora Beleza, ó, tem um gerador aqui Beleza, ó, tem um gerador aqui, beleza Beleza, ó, tem um gerador aqui, beleza Nossa, gravei um monte, hein E, mapinha está vindo para cá Opa, nem vi essesumbi aqui, mano Opa, nem vi essesumbi aqui, mano Tá pega, mano. Vixe, nazarento, mano. Pronto, agora já era, mano. Ah, tem mais uma ali, ó. Beleza, facinho. Vamos subir aqui agora. Deixa eu ver aqui o meu zumbi. Acho que agora a gente vai ter que ir pro elevador, né? Opa. É isso mesmo? Sucesso, tá, galera? Chegamos aí. Abrir aqui e finalizamos esse andar. Vamos para o próximo aqui? Ó, os prêmios. Sensacional, hein? Deixa eu recarregar aqui a munição. Ah, tá ali o gerador. Beleza, facinho esse andar aqui. Já era. Nossa, mano. Olha lá, já tacando fogo em todo mundo. Geral. Esperar esse aqui abaixar um pouco, né? Vou comer um barato aqui. Uma comidinha de combate. Eita. O que a gente tem que fazer aqui? Nossa, mano. Tanto de zumbi que tem aqui, mano. Oxe, já eles mesmos já explodiram ali. Opa. Nossa, mano. Você viu que não tem um tapo ali aqui? Aí, ó. Já era. Opa. 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 Caramba, tinha faltado um zumbi, mano Conseguimos, fizemos a eliminação de todos Sucesso, hein Conseguimos mais um andar, hein Agora vamos para o próximo Vou recarregar aqui as munições Esse aqui a gente não pode deixar os zumbis Quebrar esse aqui, hein Nossa, agora foi difícil, hein Deu um erro ali na hora das trocas Que agora ficou puxado, hein Bem, parece que já liberamos o caminho Joguei ali o... Parece que sim, vamos lá Sucesso, mano Sensacional, mais um piso aí Feito com sucesso, hein Vamos para o próximo Aqui a gente precisa defender o local de um mutante especial, hein Tchau, tchau Mano, esse aqui vai ser de boa Tchau, tchau Já era Tem que ter alguns personagens aqui Acho que para a gente conversar, hein Eita, pega Está todo mundo reunido É isso mesmo? Já era Já era Mais um andar, hein Galera Se embora, mano Sensacional A gente tem que startar o gerador Tchau, tchau Tchau, tchau É, eu pensei que ia dar tempo Mas não deu tempo não Tchau, tchau Beleza, agora a gente precisa matar 4 infectados Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E já era, mano É isso mesmo É isso mesmo Já era level 26 Ó, é aqui embaixo aqui embaixo elevador sucesso 26 completo chegamos aqui, eu acho que é 4 aranhas que a gente tem que ver se é isso mesmo opa é isso mesmo ai caramba nossa, mano agora foi sinistro, hein eu pensei que ia ser suave quase eu me ferro, mano nossa, velho jogou ali no chão ali, foi power, hein aqui no chão ah, pega que o zumbi está vindo atrás, mano ai, cacetada, explodiu quase a última acho que vai ter vai ter se aqui dentro já era, finalizou, hein sucesso facinha só, mano mas deu deu feio ali quase, hein mano tomei um tomblé explodiu, mano então vamos lá para o próximo andar mano, aqui a gente precisa fazer a eliminação de 30 zumbis hein de 30 zumbis Se inscreva no canal Finalizou o andar, hein, mano Tem que matar 30 zumbis aqui, hein Suave, agora vamos para o piso de número 29 Antes disso, deixa eu recarregar aqui as minhas armas Nazarente, mano, ele veio lá do outro lado Ah, nem para precisar disso aqui Eu pensei que era zumbi forte Tchau 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 A gente tem que ativar mais um gerador aqui Nossa, mano, ou tanto Eita periga, a gente tem que matar eles agora, mano Tá, pega, mano E finalizamos aí mais um andar, hein, mano Sucesso, hein Deixa eu encher aqui um pouco a vida Vai ser o último andar agora, hein Agora vamos para o último, mano Vai ter um boss aqui, velho Esse boss é sinistro, hein Tchau 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 Eita, pega, mano Chegamos aqui, galera Tchau 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 Já era Muito fácil Sucesso, hein Vamos ver o que a gente precisa fazer agora Ó Mano, lembra que a primeira vez que eu vi nele, mano Fui bem difícil, hein Sucesso, mano Finalizamos, deixa eu ver aqui É isso aí, mano Conseguimos fazer todos os andares aí Até o 30, hein Então é isso, concluímos Beleza, galera, agora eu vou voltar aqui pra Camp, mano, sucesso, mano Então, galera É isso aí, finalizamos, hein Mano, tamo junto, é nóis Espero que vocês tenham gostado, mano, sério Deixa eu até aqui dar um tapa no joinha, mano Tamo junto, um grande abraço e Fui